Tavinho? E os árabes? Já sabe onde é que eles chegam? Não? Não, não, por nada, só pra saber. Tá bom, tchau. Um cafezinho pra antes de sair. Obrigado, Dalva. Ô, ô, Lucas, você aprova esse casamento do seu pai? Eu não tô nem aí, Dalva. Olha que essa mulher vai infernizar a vida de todo mundo aqui dentro dessa casa. Vocês passam o dia na rua. Eu que vou ficar aqui aturando essa madame? Ela também passa o dia inteiro na rua, ela trabalha. É, mas tem uma disposição pra perturbar, como eu não vi ninguém parecido. Agora, se ela chegasse aqui exausta e fosse dormir, se trocar, fosse sair, mexer com alguma coisa? Não, você era planetinhosa como ela só. Não, ela tem tempo pra tudo. Em cinco minutos, ela mostra que tudo que você fez tá errado e quer ensinar tudo diferente. Dá um tempo, hein? Eu não vou aturar isso aqui, não. Bom, eu tô atrasado, Dalva, eu tenho que ir embora. Falou? Lucas? Eu já pedi pra você não ligar pra cá. Fiquei te esperando ontem. Olha, não liga pra minha casa. Tá, eu te ligo no escritório. Tá bom. Depois a gente se fala, então. De... Depois a gente se fala. Tchau. Tchau. Não foi ainda? Não, tô indo agora. Quem era no telefone? Por que mais? Você tá tenso. Era o Tavinho. Ah. Problemas na empresa. Eu tô indo. Tchau. Tchau. O Lucas já se foi? Já. Alô? Magali Tayá, por favor. Magali? Oi, Magali. Maísa. Eu... Você podia dar uma passadinha aqui em casa hoje à tarde? É, traz a coleção nova de joias. É, eu sei que você tem, mas eu quero as mais caras. Eu sei, mas me traz as mais caras, por favor. Tá bom, eu te espero. Obrigada, tchau. Você vai comprar mais joias, Maísa. Daqui a pouco você não vai ter onde guardar. Não tem nem tempo de usar. O Lucas adora me dar joias, Dalva. E pelo que eu tô percebendo, se depender d'Ele, vai que a pouco eu adora me joaliria. O Lucas adora me dar uma passadinha aqui em casa. Assalamu Aleikum. Aleikum Assalam, Prima Mustafa. Mamekuk. Vocês encheram essa rua de luz, de alegria. Prima Mustafa. Ah, por favor, venham ver a loja, venham. Latifi e Muhammad acabaram de chegar do praia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, entre, entre. Ih, Basile, olha só. Parece que a Arábia toda mudou pra cá. Queria saber como é que essa mulherada consegue andar com esses panos tudo enrolado nelas. E eles não tiram isso daí nem na praia. Mentira? Eu, hein? Esse que é o parente rico, dona Jura. Basile escutou aquele... Tu só é bomba lesa pra fazer o teu caixa. Pra ficar irradiando a vida dos outros aí junto com o Basile, tu não é. Cadê o Xande? Foi na academia com o Miro desafiar o lutador. Eu ouvi dizer que esse tal de Velfó derruba até uma parede. A senhora não tá com medo não, dona Jura? Que medo? Eu lá sou mulher de ter medo. Xande tá desafiando é porque pode. Eu não ia botar minha bufufa no patrocínio pra passar viagônia pra dos vizinhos, cê é besta. Ah, na minha família só cê entra em luta pra ganhar. Não é brinquedo não. Não é brinquedo não.